Música Ah, então, eu era muito, eu sou muito tímido, né? E minha mãe sempre me falava, ah, não preciso ficar assim, meu pai também, e eu comecei a jogar a bola no terreiro de casa. Aí até que um dia meu pai chegou do serviço e falou assim, ah, vai ter a seletiva ali no clube, ali o Baense. Foi três vezes, aí eu fui as três vezes, aí agora eu fui na segunda, que na primeira eu não passei, fui na segunda, também não passei, aí na terceira, que ia acabar, aí eu passei. Aí fui, fiquei lá, comecei jogando lá desde sempre, né? Desde os nove anos. Aí foi o olheiro do Palmeiras, gostou de mim e quis me levar pro Palmeiras. Primeira semana de treinamento, fui bem, os dois atletas foram bem também. Aí chegaram na sexta-feira, que era o dia de dar o resultado. Aí falaram que esses dois atletas não passaram, que eu ia ficar mais uma semana. Fiquei um mês fazendo teste no Palmeiras. Aí até que enfim, veio notícia boa falando que eu passei no Palmeiras. Aí eu fiquei muito feliz, falei pra minha mãe, pro meu pai, eles ficaram felizes pra caramba. Falei pro meu irmão e tô seguindo forte aí. Quando teve a convocação pro Mundial, eu falei pra eles que ia ter a convocação pro Mundial. Aí eles falaram, ah, dedica o seu máximo, faz de tudo pra você ir. Aí eu falei, tá bom, mano. Aí foi que então saiu a convocação. Aí eu falei pra elas, eles ficavam muito felizes. E eu agradeço muito a elas por ter deixado eu ir pro Palmeiras, porque se eu não conversasse com ela, acho que ela não ia deixar. Porque ela gosta de mim e do meu irmão pra caramba. E nunca viveu longe da gente. E só tenho que agradecer a elas por ter deixado eu vir. E tô muito feliz, porque tô disputando o Mundial. E com 16 anos, que não é fácil, sempre dediquei pra estar aqui. E hoje eu tô aqui. E eu tenho certeza que vou fazer o meu melhor.